Eu não quero mais pensar em tudo que eu já fiz Ou no que ainda vou fazer Se vou ganhar, se vou perder Quero poder dormir tranquila Quero poder sonhar direito Aceitar os meus defeitos Me conhecer pra me libertar Experimentar novas sensações Ser quem realmente sou Eu quero ver o sol se pôr Sentir meu coração bater Ouvir o mundo acordar E o milagre acontecer Quero espalhar o amor Todo carinho que existir Fazer tudo o que eu puder Pra poder viver feliz Pra poder viver feliz Não posso desistir É hora de crescer Sem me esconder Sem me esconder Quero poder dormir tranquilo Quero poder sonhar direito Sem nenhuma dor Sem nenhuma dor ou medo Milagres Eu quero ver o sol se pôr Sentir meu coração Sentir meu coração bater Sentir meu coração bater Ouvir o mundo acordar E o milagre acontecer Quero espalhar o amor Quero espalhar o amor Todo carinho que existir Fazer tudo o que eu puder Pra poder viver feliz 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 Pra poder viver feliz